Olá pessoal, duas especializações no Campus de Calcaia estão com inscrições abertas até a próxima terça-feira. Ensino de Ciências da Natureza e Ensino de Ciências Humanas. Cada uma oferece 20 vagas. O edital pode ser acessado no portal do Campus com informações sobre documentação, cronograma e etapas da seleção. Dois estudantes do IFCE concorrem ao Parlamento Juvenil do Mercosul. Hermeson Souza, do Campus de Calcaia e Erineu do Moura, do Campus de Itapipoca. Você pode ver os vídeos, conhecer os projetos e votar em nossos representantes entre 19 e 23 de novembro no site da entidade, desenvolvida para incentivar a construção de políticas educativas por jovens no ensino médio. Foi homenageada esta semana na reitoria a equipe do IFCE tetracampeã no torneio de Pontes de Macarrão, que traz um desafio para a engenharia civil. Que estratégias utilizar para que mais macarrão seja empilhado sem danificar a estrutura? Recebidos pelo reitor Virgílio Araripe, os vencedores do Campus Fortaleza foram parabenizados pelas conquistas e apoiados para as próximas. A exemplo da competição que vai ocorrer na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estas e outras informações você já sabe. Elas estão em nosso portal e em nossas redes sociais. Até a próxima!